180 na reta e 120 na curva, tropa do juramento Só tem piloto de f***, subindo o barulho balão e ouvindo o podcast Eita nessa porra, tropa do 5x7 Eita nessa porra, tropa do juramento Uma vez tá de quadro, só limpa no bocete Vai ser até por 5x7, vai ser até por 5x7 Esse cara da aula, falou de 5x7, lembrei do bom juramento Nosso ponte é preparado, essa torre de vida é louco O bloco que vai na ficha, derruba a porra toda Resolvendo o 5x7, nosso ponte é especialista Nossa neta é uma Mercedes, o gabar é capitinho Vai na festa, ganha o mundo, os meninos não maquinado Então peita pra tu ver, porque o moleque é revoltado Eu selecionei o brabo, essa vez acho que flui Se for que ele seja voltado, não vai ter nome da ruim Vai ser fuga de me matada, sem ser mais sinada Pega só as notas velhas, o cara não é no virado Meimal Quede oito é atar na weaker, 70 na curva Trapa dos giramentos Só tem carro, tô no pulo, subindo o mar de balão E ouvindo forecast, pede me na masa porเทho Trapa dos giramentos Só tem piloto de f***, subindo bar de balão e ouvindo o podcast Entenda nessa porra, a tropa do 5 c*** Entenda nessa porra, a tropa do 5 c*** Eu já tá indo a vestada, novas, um jovem pro meu bocete Vai jeta pro 5 c***, vai jeta pro 5 c*** Esses cara da aula, falou de um 5 c*** e lembrei do bom dia O palco nosso p*** é preparado, essa tchau de vida é louco O bloco que vai na ficha, me rouba porra toda, eu tô pedo 5C, hoje o boné é especialista, nossa neta é uma BC, o camaré é capitinho. Vai na festa, ganha o mundo, dos meninos não maquinado, então feita papo ver porque o moleque é revoltado, eu sei ele sou meio bravo, e essa mensagem reflui, se for que ele ser voltado, não vai ter nome da rua, vai ser fuga de imema, na 60 e sem nada, pega só as notas velhas, o cara não é melhorado. Tem de 8 é zona reta e se tem de ti na cor, uma bala do chão, só tô pelo outro de subindo o bar do balão, e ouvindo o podcast, pegale essa porra atrapalha. Capa do talomão na administração, eu não sei não é, eu fiz coisa pra acreditar lá no Gabão.